Para fazer as marmitinhas, usei mini tapoé, mas vocês podem usar aquelas embalagens de barmita que sairá bem mais barato. Coloquei algumas balas, você pode colocar as balas da sua preferência, além de colocar essas de caramelo, também coloquei balas de coco. Fiz um lacinho chanel, que eu já ensinei aqui no canal como que faz. Tchau, tchau. E por fim, coloquei uma fita maior em volta do pote e colei o lacinho em cima. Também fiz com outras cores, tanto de pote como de fita. Pegue o papel rendado, dobre ao meio e corte um pedaço bem fino na dobra. Para finalizar, pegue a sacola, coloque a marmitinha dentro, feche com o papel rendado e cole um lacinho bem fofinho para dar um ar bem charmoso na sacolinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.